Estamos de volta com o Bande Cidade e cinco pessoas de uma mesma família foram rendidas por assaltantes dentro da própria casa nessa madrugada em São José dos Campos. Três suspeitos armados abordaram o proprietário do imóvel no bairro Alto da Ponte no momento em que ele saía para trabalhar. O trio amarrou o homem, a esposa e as três crianças em um cômodo. Eles roubaram três notebooks, quatro celulares, um computador de mesa, uma televisão, um videogame, uma câmera fotográfica, além de algumas roupas e ainda fugiram no carro da família. A polícia militar informou que fez rondas pelos bairros, mas nenhum criminoso até agora foi encontrado. Três pessoas foram detidas nesta madrugada por suspeitos de furto em um restaurante de Guaratinguetá. O trio foi localizado na rua Domingues Rodrigues Alves, na região do Centro Histórico. Dá só uma olhada, com a cesta básica, lata de cerveja, de refrigerante, chocolate, sorvete. Uma mulher de 26 anos acabou encaminhada para a cadeia de Aparecida. Os dois homens de 23 e 30 anos para a cadeia de Lorena. Agora a gente confere a previsão do tempo para a região. Os detalhes no mapa da Somar Meteorologia. Terça-feira de muito sol, o que aumenta as temperaturas agora à tarde. Mas a nebulosidade também vai aumentar e a pequena chance de chuva em toda a região metropolitana. Na Serra da Mantiqueira, a máxima será de 24 graus em Campos do Jordão. No Vale, faz até 26 graus em Cunha, 28 em Queluz e 29 em Taubaté e Jacareí. O litoral norte também terá aumento de nuvens, mas os termômetros ultrapassam os 30 graus nas quatro cidades. Cachoeira Paulista com até 29 graus agora à tarde e pequena chance de chuva. Amanhã o calor continua, mas na quinta-feira a frente fria derruba as temperaturas e a máxima não vai passar dos 20 graus. Ilhabela tem até 29, possibilidade de chuva. Amanhã, mais uma vez o sol aparece e pode chover à tarde. Variação de 18 a 22 graus. Agora o assunto aqui no Bande Cidade é emprego. E a gente separou algumas vagas abertas na região para você que está em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Vamos aos detalhes aqui no mapa que a gente separou para vocês. Olha só, a gente começa com São José dos Campos. A vaga para cozinheiro industrial, para farmacêutico, para inspetor de segurança, para motorista de carro forte e também para vigilante. O PAT Posto de Atendimento ao Trabalhador funciona na Praça Afonso Pena, no centrão da cidade. Em Taubaté, a vaga para atendente de loja, auxiliar de cozinha, chefe de serviço de limpeza, operador de telemarketing ou eleitosador de animais. É só procurar o PAT na Rodoviária Velha, no centro da cidade. Em Pinda, o PAT funciona no São Benedito, na Albuquerque Lins e lá tem vaga para auxiliar de limpeza, para costureiro, cozinheiro, empacotador e também pizzaiolo. Por fim, você do Litoral Norte tem vaga de emprego em Caraguatatuba, hein? Vaga para auxiliar contábil, para balconista, mecânico de motor a diesel, repositor de mercadorias e também técnico em refrigeração. Os interessados podem procurar o Posto de Atendimento ao Trabalhador, que fica na rua Taubaté 520, no bairro do Sumaré. Depois do intervalo, a gente mostra as obras viárias em Taubaté. Motorista, tem que ter paciência, hein? Mas essas obras devem trazer segurança para o trânsito. Os detalhes em instantes aqui no Bande Cidade. Uma da tarde, seis minutos. Voltamos já. Tchau, tchau.